Olá, boa tarde então a todos. Em meu nome, da Catarina Barreira e do Mário Frel, dos outros dois co-organizadores deste seminário, que infelizmente não poderão estar presentes. Hoje iremos ter connosco o professor Hilario Franco, que irá apresentar a comunicação do Partido de Escuidado pela União Balística, Utopia e Desia, a quem agradecemos a possibilidade e o fato de ter aceito o nosso convite para estar presente e sem mais de boa regia de então passar a palavra ao López, que irá em nome apresentar o nosso convite a todos. Muito obrigado. Bom dia a todos, bem-vindo ao ensinário de estudos universais. O maior prazer é apresentar o professor Hilario Rios Melo, que já é uma bela missão, trazido no lugar. O professor, portanto, é professor representado na Universidade de São Paulo e tem... obras dos poentes e dos ensaios do livro do Gilberto Caval, os dois volumes, e o Qualcânia às histórias do poés imaginário, que foi por aí que cientificamente lhes ensina o trabalho do professor, o Paulo é ouvido muito, sobrevente-se, e o professor veio falar assim da questão de dois conceitos, eles e Utopia, e a articulação desses dois conceitos. É impossível falar de Utopia, como o professor vai demonstrar sem ver não para trás, não é? E assim, essa é a questão dele, então, de nome normal. Obrigado. Boa tarde a todos, obrigado pela presença, obrigado pelo professor Paulo, ao Gonçalo, pelo convite, pela apresentação. Só para contextualizar rapidamente aqui a minha fala, isso daqui trata-se de um capítulo de um livro que eu estou para terminar, espero, no próximo mês, sobre utopias medievais, que na verdade é um interesse antigo meu, cheguei a, nem sei dizer quando, há 20 anos atrás, escrevei um pequeno livrinho, pequeno mesmo, com cento e poucas páginas, tinha uma coleção que limitava tanto o tamanho do texto quanto a forma das citações, do fornecimento das fontes, mas, desde então, fiquei esperando uma oportunidade para escrever um livro a sério, se me permitem, sobre o assunto. Mas, como todos nós sabemos, aparece um compromisso aqui, ali a coisa vai sendo adiada, ou vai sendo feita fragmentariamente, mas agora penso em estar no final dessa empreitada. E por que eu escolhi este capítulo, o livro tem 21 capítulos, por que eu escolhi este capítulo aqui? Justamente porque eu achei que a possibilidade de discutir conjuntamente, articuladamente, dois conceitos, não apenas a utopia, mas, junto com ela, a heresia, porque são dois conceitos que circulam muito no meio dos historiadores, ou dos cientistas humanos, de maneira geral, não apenas historiadores, mas me parece que há uma série de questões aí que merecem ser comentadas sobre a forma com que esses conceitos são tratados. ou melhor, como essas palavras são tratadas, muitas vezes, não se revestindo de um conceito, não tem um conceito por detrás dessas palavras. Daí, então, essa escolha. À primeira vista, heresia, todo mundo sabe o que é, utopia, todo mundo sabe o que é, portanto, não vou querer dar uma definição, seria ousado demais, seria longo demais, implicaria numa série de referências, de debates entre os iludidos, mas para o começo da nossa conversa. Heresia, na verdade, é um termo bastante antigo, vem lá do grego pré-clássico, é bastante utilizado, mas que ganha, para aquilo que nos interessa, um novo peso e uma nova conotação com o cristianismo. Por quê? Porque a formação do pensamento cristão, das fontes cristãs, da palavra de Deus, da Bíblia, foi um processo bem mais demorado e complexo do que normalmente as pessoas pensam ou as pessoas consideram. Na verdade, temos, de um lado, os textos sagrados hebraicos, que para o cristianismo coloca uma série de problemas. Claro que a nossa origem está lá no judaísmo, mas o que é que pode, o que é que deve, o que é que legitimamente desses textos judaicos podem ser incorporados pelo cristianismo. Então, há um rol desses livros que têm que ser lidos e discutidos pelos cristãos, o que incorporamos, o que deixamos de lado. A via que o cristianismo vai se difundindo, vai crescendo em número de adeptos, vão surgindo novos depoimentos sobre a figura do Cristo, sobre a palavra dele, de forma direta, de forma indireta. Isso vai se prolongando pelas gerações seguintes. Gente que, obviamente, não teve contato direto com o Messias, mas que ouviu alguém contar que conheceu alguém que, há x anos atrás, teve esse contato e ouviu ele falar, não sei o quê. E, claro, que esses depoimentos são contraditórios entre si. São depoimentos, na maior parte das vezes, de terceira, quarta, quinta mão. E mesmo aqueles que ouviram essa palavra diretamente não tomaram o depoimento. é posteriormente, e esse posteriormente com um tempo muito variável, que vai colocar no papel aquelas ideias. E sabemos que a memória de qualquer um é muito seletiva e, em certos contextos, mais seletiva ainda. Enfim, isso coloca, então, outro problema. Há uma série muito grande, muito larga, de textos referentes ao cristianismo e que também não se sabe quais que devem receber uma etiqueta oficial, uma etiqueta legítima para ser lida, para ser refletida, para ser seguida pelos cristãos atuais e por aqueles que, certamente, estão vindo e virão. Enfim, tratava-se de fazer, e aí chega a palavra que nos interessa, uma escolha. Uma escolha entre aquela lista de textos judaicos e uma escolha entre aquela uma lista enorme de textos cristãos. Como é que vamos fazer isso? Quais são os critérios? Os principais representantes da nova religião, isto é, os mais antigos, um de maior carisma, um de maior formação intelectual, um que, por razões variadas, tinha uma representatividade maior diante da comunidade. Esse conjunto de pessoas reúne-se e começa a dizer, esse texto sim, por tal e tal razão, não, não concordo por causa disso, daquilo. Mas, vejam, esse trabalho não foi propriamente um trabalho filológico, não foi propriamente um trabalho de crítica literária, não foi propriamente um trabalho de análise filosófica. São as razões ou pessoais ou regionais. Claro, o cristianismo, quando sai daquele seu centro original da Judéia, passa para outros lugares que, às vezes, tem um peso intelectual, uma tradição filosófica muito maior e isso tem um peso. Então, o representante daquela região pode acabar por impor o seu ponto de vista mais até do que aqueles que estavam no centro original da nova religião. Enfim, os critérios são variadíssimos, discutidíssimos pela erudição até hoje. Não vem ao caso, não os conheço suficientemente para falar a respeito, mas foi feita uma escolha. Uma escolha que se inseta no final do século 4. Então, vejam, já temos aí um processo de 350 anos, qualquer coisa assim, de organização do que é a Bíblia cristã. Processo que, obviamente, todo mundo sabe, vai continuar, sofrer vários percalços, intervenções e discussões posteriores, mas essa é a outra questão. Temos essa Bíblia cristã. Mas em todos aqueles textos e as comunidades que os representavam, e as comunidades que acarinhavam aqueles textos, que se identificavam com aqueles textos, o que acontece com esses textos e essas comunidades. Veja, a instituição nascentes, aquilo que vai se chamar da igreja, aquela que selecionou os textos da Bíblia cristã, tiraram estes argumentos de autoridade. Estes são os textos, esta é a Bíblia cristã. O que estiver fora desta listagem não tem legitimidade, não pode ser reconhecido por quem se diz cristão. Mas, claro, tem grupos que se consideram tão cristãos quanto os outros, mas têm um certo viés, um certo ponto de vista, uma certa interpretação, um certo texto que é importante para eles. E eles insistem, digamos, nesse seu ponto de vista. E aquela instituição nascente vai dizer que eles fizeram, esses grupos fizeram uma escolha, héresis, a palavra grega latinizada, fizeram uma escolha errada. Veja, é um processo muito curioso, por quê? A escolha foi feita por aquilo que será a igreja. O que ficou de fora é que eles vão dizer que é uma escolha, uma escolha ilegítima, é uma heresia. O tertuliano, por exemplo, que é uma autoridade importante, que esteve num grupo inicialmente herético, era um montanista, seguidor lá de um herége, mas que depois passa para a ortodoxia, aceita os argumentos e os textos ortodoxos, canônicos, corretos, ele vai definir heresia como um arbítrio de inovar na fé. Então, o que ele quer dizer com isso? Que aquele conjunto de textos que foram legitimados, e que são os únicos que devem ser seguidos, não permite nenhum tipo de modificação. Se alguém escolhe um outro texto, se alguém interpreta esse texto de uma outra maneira, esse alguém individual ou coletivo, uma comunidade toda, está inovando, está modificando, está quebrando uma tradição que, como teoricamente remonta até ao Cristo, é um ato, o inovar, que só pode ser desqualificado. Então, herége é aquele que não segue a palavra inspirada que está nos textos legítimos. Porque esses textos legítimos não são, do ponto de vista da Igreja, textos que alguém, que um simples mortal escreveu, mas é alguém que foi o escriba da palavra de Deus. Deus é que quase que dita para esse indivíduo o que ele, Deus, quer transmitir aos homens. Então, esses apóstolos, profetas, etc., eles apenas escrevem. Esses textos são inspirados. Não são textos, não são textos da criação desses indivíduos. Eles são um veículo, eles são um mensageiro da palavra de Deus. Bem, então, isso, heresia, nenhuma novidade nisso que eu estou a dizer. Mas, no final do século passado, surge uma, primeiro na França, depois isso passa para a Inglaterra, tem um outro representante aqui, o acolá, que passa a pensar que heresia, aí enquanto cheque de estudo, historiador, a heresia, na verdade, não existe. Não existe porque, na medida em que aquilo que se chama de heresia é transmitido por textos claritais, textos emanados da Igreja Católica, desde o começo, mas sobretudo a partir do século XI. Quando o historiador pega um texto daquele para tentar entender o que é que os heréticos disseram, ou o que é que os heréticos pensavam sobre tal ponto de vista, dizem esses historiadores, não se está tendo contato com a palavra do heresia, mas está-se tendo contato com uma mensagem, que não sabemos qual é, que foi deturbada, que foi invertida, que foi manipulada pelos homens da Igreja, que redigiram aquele texto que o historiador está chamando de uma fonte primária, mas que, na verdade, não é uma fonte primária, por causa disso que acabem de dizer. Segundo, a argumentação da Monique Zé Verbe, Robert Moore e outros historiadores. Veja, do meu ponto de vista, de um lado, eles têm razão em fazer essa ressalva. Com pouquíssimas exceções, existem dois rituais cártaros, existe uma ou outra coisa solta, fragmentária. O que nós chamamos de fonte primária sobre a heresia é, de fato, algo que foi redigido por alguém do clero, católico. Alguém que diz, ouvi o herége dizer, segundo o que lide um texto do herége, mas não se pode, obviamente, dizer que ele tenha feito essa transposição do que ouviu do herége para o papel, sem algum tipo de censura, sem algum tipo de manipulação para os seus interesses. Então, desse lado, essa nova corrente histórica tem razão. É preciso um infinito cuidado na leitura dessas fontes. Por outro lado, dizer que, simplesmente, a heresia em si não existiu, me parece um exagero e me parece que coloca alguns problemas metodológicos. O fato do historiador não poder ter acesso direto a um certo objeto não significa que o objeto não existe. Antes, me permite um paralelo, antes de a ciência moderna ter acesso aos micrófonos colocados ali em uma lâmina debaixo de um microscópio eletrônico que aumenta aquilo não sei quantos milhares de vezes, etc. e tal, antes de se observar diretamente o micróbio, o micróbio não existia. O micróbio não agia. Então, há um problema, há uma dificuldade. Não é das menores em se lidar com a heresia. Mas isso me parece que queira dizer que, simplesmente, a heresia é uma invenção. Esse é o termo utilizado por esses historiadores. Invenção. Claro que a palavra invenção, vocês sabem, etimologicamente, é a criação, quanto, e esse é o sentido primeiro da palavra invenção, a descoberta. A invenção quer dizer descoberta. Mas, seja numa conotação ou noutra, não se pode dizer que parece que a heresia é uma invenção. É um objeto sobre o qual a história colocou um monte de camadas, camadas textuais, históricas, sociológicas, teológicas, que o historiador tem que saber agir diante disso, trabalhar como um arqueólogo de texto, e ir escavando cada uma dessas camadas, estáticas gráficas do texto, como o arqueólogo faz o solo, para tentar se aproximar o máximo possível do que seria realmente essa mensagem herética. Então, isso é um lado da nossa equação. Segundo lado, os historiadores têm muitas reticências em falar em utopia na Idade Nética. Por que? Já vou nos comentar. Mas eu pego um exemplo de peso, por ser um dos maiores historiadores do século XX, alguém de uma obra muito grande, muito importante, uma obra que vocês devem conhecer em grande parte, porque boa parte dela está traduzida, que é o Jacques Legoff. Ora, o Jacques Legoff, como vocês sabem, tirando um comecinho ainda de história econômica, socioeconômica, ele trabalha, o que fez a fama, a celebridade desse autor, e o que foi de grande utilidade para a historiografia medievalística, por todas as pistas que ele abriu, ele trabalhou com o imaginário. Ora, esse extraordinário historiador que trabalhou com o imaginário, vai falar pela primeira vez em utopia em 1989. Um artigo muito interessante, que me inspirou a escrever o livro sobre a cocanha, a qual o professor Paulo se referia, porque esse artigo do Legoff é sobre a cocanha, o país de cocanha. E lá ele diz que a cocanha é a única utopia medieval. A Idade Média toda, durante todos os seus séculos, ao longo de toda a cristandade de toda a Europa, produziu uma única utopia, a cocanha. Ele, 12 anos depois, em 1991, 12 anos depois, vai reconhecer que há um caráter utópico nas reformas que o Luiz Nuno de França, o São Luiz, sobre o qual ele escreveu um tijolão de biografia maravilhosa, mas enorme. Portanto, ele mergulhou muito na vida, na obra do São Luiz, e ele reconhece que as reformas que o São Luiz realizou, reformas sociais, reformas institucionais, meados do século XIII, que aquilo tem um caráter de utopia. E que a comuna, quer dizer, a cidade livre de Bolonha, na Itália, na mesma época, meados do século XIII, também faz uma reforma muito importante, através da qual a comuna de Bolonha libera os servos, deixa de existir servidão. Em Bolonha, Bolonha não só o centro urbano, mas o contato, a zona rural, que é onde tinha mais servos. Enfim, toda a área governada pela cidade de Bolonha, não há mais servos. todos são homens livres. E o Leboff diz, isso é um elemento utópico, isso é uma manifestação utópica. Mas só existe isso, cocanha, reforma do São Luís, reforma de Bolonha. Em 2003, e aí passaram-se mais 12 anos, outros 12 anos, ele vai dizer que existe a utopia de Joaquim de Fiore. com a sua ideia da história, com três grandes eras, três grandes etapas, isso implicando numa certa leitura do milenarismo, isto é também uma utopia. E, por fim, em 2005, o Leboff reconhece que a távola redonda é uma utopia. É uma utopia, não a távola, o objeto, evidentemente, mas o que ela simboliza, o que ela significa, os homens que se sentam em torno dela. Ela é redonda, ela tem uma conotação de igualitarismo, o programa, entre aspas, dos cavaleiros ali do Arthur, do Pei Arthur, é de fraternidade, é de respeito pelo semelhante. Então, tudo isso, o Leboff diz, é uma utopia. Portanto, no final, ele tem uma, duas, três, quatro, cinco coisas que ele rotula de utopia. Em, arredondando, 25 anos de trabalho sobre o imaginário medieval, ele reconhece cinco utopias. E, como acabei de dizer, meio a conta-gotas. Isso é muito... Veja, eu não digo isso de maneira nenhuma para diminuir aquilo que o professor Leboff fez, respeito imenso, trabalhei com ele, convivi, fomos amigos pessoais, mas como um grande exemplo dessa resistência a aceitar a ideia de utopia. Essa coisa é decimal para os medialistas. E por quê? Por duas razões básicas, que são duas razões que eram defendidas pelo Leboff, mas por praticamente todos aqueles que rejeitam falar em utopia na Inaliente. De um lado, a Idade Média teria um suposto olhar voltado exclusivamente para o além. para o outro mundo, para o pós-morte. Então, modificar a sociedade aqui e agora, transformar isto daqui numa sociedade perfeita, ideal, não está no horizonte do cristão medieval. Claro que quando o Leboff vai dizer olha, a reforma do Sr. Luiz, a reforma de Moloz, ele já está matizando um pouco esse seu ponto de vista. Mas, lhe parece que são coisas muito pontuais. De forma geral, a Idade Média, a Europa cristã, continua a estar muito mais voltada para o além do que para o aqui. Para o depois do que para o agora. daqui a pouco o comentário é a respeito disso. Mas, é então a primeira razão para rejeitar o que o Pias na Idade Média. Segunda razão, a palavra, todo mundo sabe, foi criada em fins de 1516 pelo Thomas Moren, que exica inicialmente o livro que se chamava assim Muscama, que quer dizer a mesma coisa em latim, depois prefere-se para uma série de razões que não vão ao caso o neologismo grego, que ele latimiza e que dá a nossa utopia. Então, se a utopia é de fins da palavra é de fins de 1516, não se pode falar em utopia antes de existir a palavra utopia. Esse aqui é o segundo argumento. Bem, a essas duas coisas eu teria a dizer o seguinte. O primeiro ponto, os homens da Idade Média pensam muito mais ou exclusivamente no além e não no aqui, é uma afirmativa desmentida de vários pontos de vista. Primeiro, é desmentida pelas fontes, pelas fontes primárias, por aquilo que a própria Idade Média produziu de textos, de imagens, de coisas que nos permitem aproximarmos melhor da Idade Média. Claro que aí não dá para ficar sequer listando as fontes que fazem isso, mas vou lembrar uma porque é uma grande autoridade que terá uma pesa enorme ao longo de toda a Idade Média, uma autoridade que vem lá desde o princípio, ou quase desde o século VII, que é o Isidoro de Sevilla. Nas suas sentenças, ele tem uma frase que diz que eu cito em muitas ocasiões o reino celeste progride graças ao reino terrestre. Nós aqui nesta vida e nesta terra temos uma palavra a dizer sim senhor. A cidade dos homens e a cidade de Deus do Agostinho não é tão não é tão marcada essa fronteira. Não há uma oposição total quanto a elas. Não há um maniqueísmo entre essas duas coisas. Pelo contrário, Agostinho havia reconhecido que se a cidade dos homens é por definição imperfeita, a sua tarefa é tentar ser o menos imperfeita possível para facilitar a futura passagem para a cidade de Deus. Veja, tudo isso para dizer o seguinte, há uma preocupação com o que se faz nesta vida, claro, pensando o horizonte está lá, mas não quer dizer que se está aqui apenas matando o tempo, como nós vivemos hoje, esperando passar para o além. Estamos aqui, temos que viver da melhor maneira possível, temos regras para isso, regras ditadas pelo socialismo, regras sociais, regras morais, mas devemos sim pensar na vida daqui e podemos, devemos tentar melhorá-la. Se não dá para ter uma sociedade ideal, que seria a utopia, devemos nos aproximarmos o mais possível desse ideal. Ora, isso acaba sendo comprovado pela própria utopia, título, que é o nome do livro de Thomas More, onde claramente as virtudes naturais que ele elogia nos seus utopianos, nos habitantes daquela ilha, são virtudes cristãs. Na verdade, os utopianos, eles são uma espécie de cristãos avonoletro, eles não conheciam o cristianismo antes de lá chegar o português Rafael Rodeu e começar a lhes ensinar alguma coisa sobre o cristianismo. Mas na prática utopiana, no código moral utopiano, eles são cristãos sem a instituição, o que é uma coisa interessantíssima, o que é uma coisa complicadíssima para a igreja do século 16, quando vem à tona a obra do Thomas Moros, alguma coisa que mereceria ser melhor estudada daquilo que eu conheço não há um aprofundamento, mas não é meramente casual que menos de um ano depois da publicação do livro do Moros aconteça a reforma do Lutero. O livro do Thomas Moros, que é catolicíssimo, que vai morrer pela sua fé, na verdade acaba se revelando uma crítica muito grande à igreja e ao cristianismo daquele momento. Então, os utopianos, a utopia, ela é cristã. Então, dizer que não pode existir uma utopia cristã porque os cristãos estão pensando só no depois, não é verdade. Mas há mais, esse ponto, os cristãos medievais só se preocupavam com a lei, é desmentido pela sociologia. Se nós pensarmos, por exemplo, no ponto de vista turcaimiano, é famosa a tese do turcaim, que a religião é, na verdade, uma expressão social. Aquilo que a sociedade pensa dela mesma e do mundo é projetado na religião dessa sociedade. Com as palavras dele, a ideia de sociedade é a alma da religião. Mas veja, a ideia de sociedade não é de uma sociedade qualquer, é de uma sociedade, porque isso é uma tendência humana normal, a melhor possível. Todos nós queremos viver na melhor sociedade possível. egoisticamente por nós agora, mas pelos nossos filhos, pelos nossos netos. filhos, a sociedade é a alma da religião, mas não é uma sociedade qualquer, é uma sociedade que tende a se aperfeiçoar, mesmo sabendo que sempre será imperfeita, mas de qualquer forma, cito de novo, a sociedade ideal supõe a religião. Não existe sociedade ideal que não tenha uma religião. Veja, entendemos bem, não é uma religião necessariamente institucionalizada, que tenha uma igreja, mas é uma religião no sentido dos sentimentos religiosos, de uma prática que pode não seguir nenhum conjunto de nenhuma religião que existe no mundo, mas que, no fundo, é de caráter religioso. O que vários estudiosos da utopia, da utopia em geral, da utopia como conceito, da utopia como teoria, reconhecem mesmo nas utopias mais recentes possíveis. Há um caráter religioso nesse sentido amplo, tanto no nazifascismo quanto no comunismo. a sociedade ideal supõe a religião. E, aliás, não tem nenhuma utopia, historicamente falando, que não dependa muito da fé. De novo, não é a fé XYZ. É a fé, é a crença no poder transformador de alguma coisa. E a utopia é isso. Mesmo contra as aparências, as evidências, aquilo que a psicologia social de hoje chamaria o pensamento comprometido, ou seja, as pessoas têm isso comprovado, isso há experiências dos psicólogos em vários países com dezenas de milhares de pessoas. As pessoas têm convicções e agem pelas convicções e não por aquilo que sejam as razões que lhes são oferecidas, nem a favor e nem contra as suas convicções. E com isso você já consegue reconhecer muito do nosso mundo político atuou, por exemplo. Não se convence ninguém de nada. As pessoas já estão convencidas. e contra as próprias evidências ela continua com as suas convicções. Onde no jornal da NTP passaram uma matéria horrorosa, morria de vergonha, falando das eleições do Brasil, e morria de vergonha porque eu me sinto com pouquíssimos laços há muito tempo com o Brasil. Mas, enfim, estavam lá dentro de um templo evangélico, entrevistaram algumas pessoas e uma delas, uma senhora mulata, mestiça, dizendo não, Bolsonaro, ótimo, maravilhoso, não acredito que ele seja racista, que ele seja mas não sou o que, não sou o que. Então, me chamou atenção isso. Uma pessoa de cor dizendo que não acredita enquanto que ele falou isso não poucas vezes. Então, vejam, a evidência não muda a convicção de ninguém. Esteja a esquerda, esteja a direita. Podemos fazer o mesmo discurso. O PT está aí como o salvador do país contra o fascismo, mas nos anos e anos e anos de corrupção em todos os níveis do partido e do governo, não interessa a convicção é essa. Tenho essa convicção, as evidências não me atingem. Então, o que a sociologia mostra é isso, que pode haver, sim, utopia mesmo da Idade Média, porque esse fundo religioso latente de qualquer sociedade dita ideal e perfeita existe sempre. A teologia acaba dizendo a mesma coisa. Vejam, um jesuíta holandês, Van Blader, publicou um artigo em 73, bastante interessante, discutindo a questão teórica de utopia e cristianismo, em geral, não está falando da Idade Média, mas as duas afirmações dele que eu separei aqui são suficientemente fortes e válidas também para a Idade Média para reforçar isso que eu estou argumentando. Dizendo uma certa passagem, o cristianismo é uma utopia. Ipsis Libris, o cristianismo é uma utopia. Algumas páginas mais adiante, cito de novo, Deus é um nome, Deus é um outro nome, um nome pessoal para a utopia. Deus é utopia. e utopia é Deus. Contra aquele primeiro ponto, me parece que podemos desmenti-lo pelas fontes religiosas, pela sociologia e pela teologia. E quanto ao segundo ponto, a palavra só foi criada em 1516, não pode ser aplicada anteriormente. Aí eu diria o seguinte, como é que fica o vocabulário do historiador de maneira geral, do medievalista especificamente, quando fala em, por exemplo, cruzada ou feudalismo? Essas palavras, palavras, são posteriores aos eventos que elas pretendem designarem. cruzadas, ninguém falava cruzadas, não existia palavra, feudalismo é a mesma coisa, mas nós não hesitamos em falar cruzadas, isso, feudalismo, aquilo, e ninguém fica indignado com isso, quando a ecotopia fica. dois estudos recentes, 2013 e 2016, de dois médicos, são dois trabalhos, um de um médico, o outro de um outro médico, neurologistas, publicavam grandes revistas especializadas em neurologia, dizem que, comprovam, até onde consigo perceber lá os elementos que eles dão para isso, mas a conclusão é muito clara, o Dante Alighieri sofria de narcolepsia, a disfunção do sopro. Mas a palavra narcolepsia aparece em final do século XIX, agora não me recordo, a data, mas 1880 não sei o que lá, primeiro em francês, alguns anos depois em inglês, e em português apareceu em meados do século XX. Poderíamos dizer, seguindo a lógica daqueles oradores que recusam falar em utopia na Idade Métrica, se o Dante Alighieri não conhecia a narcolepsia, ele não tinha narcolepsia. raciocínio absurdo, evidentemente. Uma criança, um bebê, não deixa de se coçar porque ela não conhece a palavra urticaria. nostalgia fala-se, escreve-se, fazem-se estudos que usam a palavra nostalgia para todos os períodos. A primeira série de nostalgia obviamente é o Ulisses, que está louco para voltar para a Ítaca, mas tem todas as mil aventuras dele, volta 20, não sei quantos anos depois. Mas isso é nostalgia do Ulisses. E tem nostalgia na Idade Média, pega um estudo sobre, sei lá, o Rolando, o Valtário, todos eles sentem nostalgia de estarem em algum momento afastados das suas terras, das suas casas. Nostalgia é um termo técnico criado por um médico alçaciano em 1688. Ele faz uma tese em Baseléia na Suíça. Ele percebe que é um fenômeno muito interessante que os mercenários suíços, os famosos mercenários suíços, quando ficam muito tempo fora da Suíça, eles ficam doentes. Essa doença tem todo um descritivo, tem todos os seus sintomas clássicos, comprovados, milhares de indivíduos. Ele escreve uma tese sobre isso e diagnostica que aquela doença é, ele cria, inventa a palavra, nostalgia de nostos, retorno, algos, dor, nostalgia e a dor do retorno. Esses mercenários suíços estão loucos para voltarem para casa, não voltam e ficam doentes. A palavra é do final do século XVII e usa-se em relação à Idade Média sem problema nenhum. Enfim, os exemplos aí seriam quase que infinitos. portanto, me parece que é absolutamente descabível falar que não pode usar a palavra utopia antes dela ter sido inventada. A questão não é a palavra, a questão é aquilo que a palavra designa. É aquilo que está por detrás da palavra. bom, os nossos dois sujeitos aí, heresia e utopia foram apresentados longamente demais, agora comido conta, mas vou tentar ser um pouquinho mais rápido aqui para frente. O que é importante? Me parece, é não só bem entender os dois termos, mas é bem entender os dois termos da relação entre eles, porque eles têm uma estrutura comum, do meu ponto de vista. Primeiro, ambos são relativos, só existe heresia em relação a uma ortodoxia, só existe utopia em relação a uma sociedade atual passígio de críticas. E ambos, heresia e utopia, têm como constituintes, os dois, uma mitologia, uma ideologia e uma liturgia. a fórmula, se me permitem, é a mesma para a heresia e para utopia. Vejamos isso rapidamente. A heresia, ela surge, como eu disse, de uma tensão interna no cristianismo, da escolha dos textos e das ideias que são ou não são legitimamente cristãs, e no bojo disso pesa muito a questão da mitologia. Qual mitologia? A mitologia cristã. O cristianismo é uma mitologia, não vou discutir isso agora, mas reconhecido pelos teólogos, não é que hoje não é um outro, mas com um fenômeno interessante. O cristianismo é uma teologia que nega ser, é uma mitologia, que nega ser uma mitologia, porque no nascedor do cristianismo, mitologia reporta a mitologia greco-romana, que é o pano de fundo no qual nasce o cristianismo, e é contra esse pano de fundo que o cristianismo se constrói, se opõe, supera depois, então, o cristianismo recusa ser uma utopia e faz tudo para se desmitologizar, o que é muito curioso, porque na tarefa de se desmitologizar, ele está reconhecendo que é uma mitologia, você não precisa desmitologizar o que não é mitologia, esse núcleo comum do cristianismo, esse núcleo mitológico, faz com que os hereges, aqueles que serão chamados de hereges, aceitem certos elementos e neguem outros elementos, e surge um choque entre a ortodoxia e a heresia por conta de elementos vindos dessa mitologia. Me parece mesmo, até escrevi um trabalhinho uma vez sobre isso, que a questão central entre o catolicismo e o catarismo está num choque entre as suas mitologias. Para dar um exemplo sobre isso, os cátagos têm um relato em que considera-se que Satanás é irmão de Cristo, mas os próprios cátagos divergiam entre si e há outros textos que falam que Satanás é irmão do Adão. Pouco importa para nós. Ou é irmão de Cristo ou é irmão do Adão. E, aliás, para a igreja, Cristo é o novo Adão. Vejam que é uma afirmativa forte que recoloca a questão mítica num plano diferente, que vai fundar a ideia cátara de um Deus do bem e um Deus do mal. O Deus do mal que é o criador do mundo material, inclusive do ser humano. O que é contrário à mitologia cristã da criação. E todas as outras seitas terão alguns pontos em que discutem essa mitologia cristã, negando a uma série de seitas que negam o pecado original, que rejeitam pensar que o pecado de duas pessoas pode ter virado para sempre o pecado de todo mundo. a encarnação, a trindade, os santos, há uma série de elementos desse tipo que várias e várias seitas heréticas vão negar. mas a heresia, além da questão mitológica que está ali presente e se diferencia da cristã, tem uma ideologia importante, marcada, por quê? Porque a mitologia, qualquer mitologia, ela trabalha com sentimentos e não com conceitos. mesmo se ela vai alegorizar algum conceito, ela trabalha basicamente com os sentimentos. Mas os sentimentos não conseguem dar conta de uma forma minimamente organizada, socialmente viável, de uma cultura, de uma sociedade. Há necessidade de se organizar esse conjunto mítico, esse conjunto de sentimentos, ainda que seja uma organização pré-reflexiva. Pré-reflexiva é a expressão que o Altserre vai utilizar na sua definição de ideologia. Então, na construção dessa visão da sociedade que é a ideologia, nesse filtro da sociedade, que é a ideologia, em função do próprio grupo que constrói uma determinada ideologia, vai se lançar luz sobre determinados aspectos da sociedade, vai se colocar à sombra outros elementos dessas sociedades, e vai se apresentar uma leitura do mundo, da sociedade, do ser humano, da religião, evidentemente, que está no rojo disso tudo, que é uma leitura ideológica. não pode-se escapar de uma leitura ideológica, porque é a própria necessidade do homem viver numa sociedade, se organizar numa sociedade, que pede esse movimento ideológico. Claro que, para isso, precisamos tirar todo o caráter pejorativo que a palavra, que o nome ideologia acabou ganhando ao longo tempo. Na origem ideologia, que vejam a palavra do século XIX, do comecinho do XIX, e que se utiliza para a Idade Média sem ninguém colocar problema, ideologia que ele dizia simplesmente esse conjunto de ideias. Alguns anos depois vai ser o Napoleão Bonaparte que vai dar esse caráter pejorativo à palavra ideologia. E ficou tão forte esse caráter que hoje é difícil a gente manobrar, manusear esse conceito de uma forma mais equilibrada. Mas, de qualquer forma, existe, não pode-se passar dele e está presente na própria heresia. A leitura que a heresia faz do cristianismo é também uma leitura não é só mitológica, é também ideológica. e, por fim, liturgia, porque, de novo, não podemos pensar liturgia num sentido estreito, a liturgia cristã, mas liturgia é um fato antropológico, é uma realidade de todos os povos, de todos os locais e todas as épocas. porque liturgia é simplesmente um conjunto de atos e gestos, de gestos, de palavras, que pretende estabelecer um elo mais forte entre todos os membros daquela comunidade, seja ou não dirigido esse conjunto de gestos e de palavras a uma divindade, ou dirigida à própria sociedade. Liturgia não é um dado exclusivamente religioso. E o mundo atual mostra como as liturgias laicas, profanas, existem na profissão. no caso das heresias, claro, eram liturgias religiosas. Liturgias que faziam o quê? Ou criavam alguma coisa que não existia no cristianismo. Há, por exemplo, uma seita herética de Monteforte, perto de Turim, começo do século XI, que tem lá um rito, não é único, mas tem um rito que chama a atenção, que é o rito de estormentar. O rito de estormentar é o indivíduo está moribundo, está para morrer, e ele tem que ser morto pelos seus próximos, pelos seus amigos. É uma eutanásia, mas é uma eutanásia que a religião deles exige. porque quem não passar por esse tormento do rito vai passar pelo tormento eterno do inferno. Então, o indivíduo que está morrendo ou pede ou nem precisa pedir para que os filhos, para que o amigo, para que a mulher, para que o marido vá lá e mate esse indivíduo. o que, obviamente, do ponto de vista cristão, é um barbarismo, é um absurdo. Daí, até hoje, a resistência à eutanásia. E os heréges de Montefort já tinham isso. Mas, grupos heréges podem não criar um rito. Podem simplesmente alterar um rito que já existe. Então, por exemplo, lá no cristianismo primitivo, os aquarianos marcionitas e encratistas celebravam a Eucaristia com água. Essa é a verdadeira Eucaristia para eles. É uma adaptação litúrgica que está ligada à leitura ideológica e mitológica que eles têm na religião cristã. Ou pode-se, algum outro grupo, negar um determinado rito canônico. Caso interessante, Pedro de Bouy, sul da França, passa alguns anos lá difundindo as suas ideias, é perseguido, escapa. Num certo dia, na sexta-feira santa de 1132, ele faz uma fogueira de crucifixos para assar carne e em seguida ele come essa carne. Sexta-feira santa. Você veja quantas coisas ele deturpa do ponto de vista católico num único gesto, num único hábito. porque ele parece que toda liturgia em torno da Eucaristia, em torno do culto de imagem, etc. e tal, são coisas absolutamente sem sentido. E ele quer mostrar como isso é sem sentido. Ele quer destruir essas crenças. é uma não-liturgia herética, mas que mostra como a liturgia tem culturalmente um peso grande. Isso em relação à heresia. Mas como vivemos mitologia, ideologia e liturgia na utopia? A presença mítica nas utopias é mais do que óbvia, não precisa nem insistir muito. na Idade Nética algumas vão adotar e adaptar mitos greco-romanos. Por exemplo, as famosas Ilhas Afortunadas ou Elementos Célsicos, o Reino do Graal ou Orientais, a Terra dos Brâmanes. Veja, tudo isso que eu estou citando, Ilhas Afortunadas, Terra dos Brâmanes, são utopias medievais. Há um conjunto de ideias e de descrições que mostram como isso é uma sociedade perfeita com a qual os medievais sonhavam. Ou mesmo elementos míticos cristãos que são levados ao seu limite. Por exemplo, o milenarismo. todo mundo conhece a ideia dos mil anos em que os justos reinam com Cristo na Terra antes do final dos tempos, que está lá no texto do Apocalipse, que inicialmente a Igreja aceita, a partir do Agostinho vai heretizar esta ideia, mas que atravessa toda a Idade Média, parte da Idade Moderna. Então, é um mito cristão que é revestido de certos elementos novos ou são trabalhados de uma certa maneira pelos adeptos dessa ideia dos mil anos de felicidade e terreno. Que a ideologia dentro da autoquia não precisa nem se dizer. Se ideologia por definição, falamos agora há pouco, é uma construção ou reconstrução da sociedade existente. E se utopia é a intenção de construir ou reconstruir uma realidade melhor do que aquela que existe, há uma face comum entre a ideologia e a utopia que estará sempre presente. e liturgia na utopia que talvez poderia chamar um pouco a atenção, também não é difícil de entender, porque a partir daquela ideia do Durkheim que sociedade e religião formam um todo, a sociedade é uma religião, a religião é a sociedade colocada de uma outra maneira em um outro plano, é fácil entender que liturgia, serviço público, etimologicamente falando, é uma auto-exaltação da própria comunidade, na linha do que o Durkheim falava. então participar de uma liturgia, seguir determinados rituais, não é uma coisa externa ao indivíduo. O indivíduo não está simplesmente sentado na igreja assistindo ao lado do litúrgico, ou não está na Praça Vermelha assistindo o desfile dos mísseis intercontinentais, o desfile do exército, um sopelado numa liturgia cívica. Ele é parte dessa liturgia, ele se vê, o indivíduo se vê, se identifica com aqueles elementos expressados pela liturgia. Por exemplo, quando a chamada paz de Deus, final do século X, parte do século XI, pretende reorganizar a sociedade feudal, pretende disciplinar aquela aristocracia cavaleiresca que cria mil problemas para todo mundo, o que que essa paz de Deus faz? Ela reúne um grande descampado, um grande prado, os cavaleiros, os camponeses, os clérigos, fazem uma missa a céu aberto, exige-se um juramento público de respeito à paz de Deus, que é um tratado, juramento público por parte de todos aqueles guerreiros, juramento sobre relíquias de santos, reforçando o peso dessa liturgia, e é a partir do elemento litúrgico que se funda a utopia da paz, da fraternidade, da prosperidade que há de virar no final da guerra. é uma liturgia fundada na... é uma utopia fundada na liturgia. Colla de Vienzo, Roma, 1347, Roma absolutamente convulsionada, o Papa está ausente, o Papa mora em Avignon, a nobreza local se guerreia, e nessas guerras no meio das ruas de Roma, provoca, claro, a morte de muita gente, a destruição de muita coisa, e esse Colla de Vienzo pretende não só reimplantar a paz dentro das cidades, como, sobretudo, ele sonha com a volta do poderio universal de Roma. ele quer resgatar a velha Roma e ele se vê como um indivíduo iluminado destinado a fazer isso. Há uma série de peripécias que não podemos tratar agora, mas ele consegue num certo momento ser eleito tribuno da plebe, vocês se lembram deste cargo na Roma republicana, na antiguidade, tribuno da plebe, aquele representante da plebe que vai defender a plebe, que tem poder, tinha poder de veto, então, nas assembleias públicas legislativas da Roma antiga, se há uma proposição de uma lei que o tribuno entendia prejudicial à plebe, ele diz veto, nada mais, pronto, morreu a lei ali. tribuno. Então, essa figura do tribuno era emblemática da Roma republicana. Mas o Collor de Reis não deixa de admirar a Roma imperial, a Roma que se expande territorialmente e que consolida o poder que tinha começado na Roma republicana. Então, o que que faz o Collor lá em 1347, em agosto de 1347? Uma cerimônia no Campidólio, no centro da memória romana, em que ele é coroado com cinco coroias de cinco materiais diferentes, ele é coroado no tribuno. Veja, há uma contradição evidente para o historiador em alguém ser coroado no tribuno. Mas ele está querendo convergir a Roma republicana com a Roma imperial. E ele diz textualmente que quer transformar Roma novamente na capimunte, na cabeça do mundo, na líder do mundo. E essa Roma será poderosa, próspera, e vem toda aquela lista de qualidades que a Roma antiga teria tido e que ele pretendia implantar. E por que eu falo teria tido? Porque evidentemente o que o Collard Renzo está fazendo é uma leitura mítico-ideológica em que ele lida com liberdades, digamos assim, com os dados históricos, mas pensando desta forma criar uma utopia romana medieval. E para isso uma liturgia é essencial, que é o que ele faz. bom, de novo, os exemplos seriam muitos. Se tanto utopia quanto heresia têm uma estrutura comum, têm os mesmos componentes que valem para ambas, é evidente que elas têm características comuns. Essas características eu não vou explicar a vocês, porque aí a gente teria mais uma meia hora de conversa que é impossível, eu administrei por um mau tempo, mas só para indicar, tanto heresia quanto utopia são movimentos nostálgicos que estão olhando para o passado, o Cola de Rienzo é um exemplo disso. Puritanos, tanto utopia quanto heresias, são pessimistas, são pessimistas porque eles partem de uma situação presente negativa, justamente por isso que elas surgem, se tudo estivesse bem não saia surgir nem a heresia nem a utopia, mas porque há grupos que negam a situação, o estado da religião de hoje, o estado da sociedade de hoje, que eles trazem a sua proposta, fazem o seu movimento de transformação, então são pessimistas, são egolátricos, egolátricos, não só porque têm líderes, megalomaníacos, egolátricos mesmo, Cola de Rienzo é um exemplo, e quase todos os heresiarcas também também são, mas esse egolatrismo não é do indivíduo, mas na verdade, isso é importante, é da comunidade, não é o líder que é egocêntrico, mas é a sociedade egocêntrica que precisa de um líder que os represente, o que ajuda a explicar determinadas coisas mesmo da história contemporânea, que muitas vezes podem nos parecer estranhas, mas há este jogo entre o líder e a comunidade e a sociedade que ele representa, e o mesmo acontece com os líderes utópicos, com os líderes heréticos. E por fim, o que é o mais do que óbvio, ambos são reformistas. A heresia quer reformar a religião, mas por extensão a sociedade, porque não existe sociedade sem religião, a utopia quer reformar a sociedade, mas por extensão acaba por reformar também a religião. Para encerrar, disso tudo creio que podemos concluir que toda utopia é herética e toda heresia é utópica. Muito obrigado, desculpe essa correria final. encorregado. Obrigado. Aplausos. Aplausos. Obrigado. Obrigado.